Então ela começa assim, boa noite irmãos e irmãs que pulam igual pipa... Oh, é não, tô brincando. A paz de Jesus e o amor de Maria. No início do ano de 2020, eu fui acometida de um câncer agressivo na mama. Mas ele só foi diagnosticado após a consulta dia 23 de junho e a biópsia. No dia 13 de julho, veio o resultado e o diagnóstico. Meus irmãos, eu que há muitos anos atrás, Jesus já havia me curado de depressão, de síndrome do pânico. E que também nunca mais me afastei da igreja, pois sou ministra da Eucaristia. De repente eu me vi sem chão com esta notícia. E logo os sintomas da depressão retornaram. Mas alguns dias antes, eu tinha recebido um link do Instituto Récede. Lembra do link? Então me apeguei com todas as forças nas orações de vocês. Onde encontrei forças para lutar contra essa enfermidade. Confesso que chorei muito pedindo ao Senhor Jesus a minha cura. E me lembrei que há muitos anos atrás, eu pedi a Jesus que colocasse um amor muito grande em meu coração pela Virgem Maria. Pois os meus pais mudaram de religião quando viemos de Minas Gerais. E só eu e a minha irmã mais velha permanecemos católicas. Mas também voltamos para a igreja bem mais tarde, pela dor. Meus pais não permitiam nem mesmo que eu trouxesse a imagem da Mãezinha do Céu aqui em casa. Pois moro no quintal deles. Meu pai hoje já é falecido. Mas antes de falecer, ele confessou para mim que nunca havia esquecido as Ave Marias que ele rezava quando era católico. Mas irmãos, por esse motivo eu tinha uma barreira que me impedia de amar Nossa Senhora. Porque eu só enxergava a imagem e eu queria sentir a presença dela. E graças a vocês e através desta doença que me fez buscar ajuda em suas orações, eu aprendi a amar Nossa Senhora e a contar com a intercessão dela. E também junto com ela, ver o pacote completo, né? Os santos e os anjos. Sempre admirei o Santo Padre Pio, São Miguel Arcanjo, mas agora eu os amo verdadeiramente. Pois tenho a certeza que eles conseguiram de Jesus a minha cura. Pois em cada situação que me acontecia no decorrer do tratamento, eu pude ver o trabalhar de Deus em minha vida. E as mãos dos santos anjos, dos santos e de Nossa Senhora. Eu fiz o tratamento a princípio de quimioterapia para diminuir o tumor. Fiz oito sessões. E a partir da quinta sessão, iniciei uma vacina por causa do tipo do problema. E essas vacinas eu só termino agora em novembro. Irmãos, eu fiz a cirurgia no dia primeiro de abril deste ano. E segundo o cirurgião que prescreveu minha cirurgia, eu teria que depois dessa cirurgia fazer radioterapias. Mas, no dia 6 de maio, voltei ao hospital para saber o resultado da cirurgia. E para minha surpresa, e a glória de Deus Pai, meu Senhor Jesus Cristo, eu estou curada! O médico me disse que não precisava mais fazer radioterapia, porque o tumor tinha apenas um milímetro e meio. E que na cirurgia saiu tudo. E disse, você recebeu um milagre. Porque era muito grande o tumor e reduziu tanto, que mais algumas sessões da vacina, que eu tomo já, que não é a quimioterapia, eu não teria mais nada para tirar na cirurgia. Irmãos, eu fiquei tão surpresa que na hora que o médico disse que não precisava mais fazer as rádios, eu disse, mas doutor, o Senhor tem certeza? Pois o outro médico anterior me disse que teria que fazer as radioterapias para a doença não voltar. Então ele me disse, o outro médico não tinha nas mãos o resultado da sua cirurgia. Ah, meus irmãos, vocês não sabem o tamanho da minha alegria, pois no início do problema eu fiquei muito triste, chorava muito. Foi onde pedi a Nossa Senhora trazer o meu coração à alegria do céu. Irmãos, ela trouxe. Pois eu disse que não iria conseguir vencer com aquela tristeza. pois não via mais graça em nada e a cada dia de orações com vocês, o Senhor Jesus ia me fortalecendo, principalmente quando vocês diziam, Jesus fica triste com um servo que não confia nele. E então cantavam aquela música sobre confiar mais e mais e ser recompensado. Hum, que música será essa, hein? Irmãos, são tantas músicas que vocês cantam aí, né? É verdade. Aqui, graças a Deus, a gente tem um tesouro das músicas. Se chama Madri Kelly, viu? E vocês fizeram parte da minha história. Principalmente tem aquela música que diz, não, não há, não, não há, não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Essa daí, é verdade. Eita, eu lembro dessa adoração. Tinha sempre essa música na época da pandemia, né? Essa era campeã. Tudo posso em Jesus Cristo. Irmãos, essa música eu nunca tinha ouvido. Mas o Senhor colocou na minha mente minha primeira consulta lá no hospital, onde eu iria iniciar o tratamento. Pois o médico me disse umas coisas que me deixaram meio pra baixo. Mas naquele momento que Deus colocou essa música na minha mente, tem música que fica, né? Impregnada. É uma oração, né? Sentir que o Senhor estava comigo e não iria me abandonar. Quando eu cheguei em casa, fui pesquisar que música era aquela. Irmãos, eu precisava passar por tudo isso pra reavivar a minha fé. Eu desejei esta renovação do fundo da minha alma, porque eu confesso que me deixei levar pelas seduções humanas e me sentia, e sentia muita falta do agir de Deus em minha vida. Pois eu já o conhecia, já tinha até feito pregações pelo grupo de oração que eu pertencia, mas com o tempo eu me afastei do grupo de oração e fui participar só na minha comunidade e me acomodei. E Deus é maravilhoso. Não se esqueceu de mim. Permitiu que eu passasse por tudo isso, conhecer vocês que são verdadeiros anjos aqui na terra. para nos mostrar o caminho que volta para Deus. Eu amo vocês, todo esse exército de São Miguel. Irmãos, continuem rezando por mim, pela minha família, e eu continuarei rezando por vocês. Obrigada. Pois participo de tudo. Amo todas as lives. Às vezes que eu não consigo assistir ao vivo, eu vejo depois, mas não perco nada. Muito obrigada pelo sim de vocês. Vocês fazem a diferença na vida de tantas pessoas. Deus siga abençoando vocês grandemente. Quem como Deus? Ninguém. Meus irmãos, é tão bom, né, ouvir esses testemunhos. É muito, edifica muito a nossa alma. Dá uma alegria, uma palmas para... Tem gente batendo palmas aí no chat. Palmas para Deus, né? Palmas para Jesus, palmas para Nossa Senhora, porque eles merecem toda a honra, toda a glória. Nós somos servos inúteis que estamos aqui à disposição de Deus para fazer essa graça acontecer.